Olha, lembrando que o Azuris também está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e ontem conheceu o adversário justamente dessa fase. A expectativa era que o Azuris pudesse enfrentar o Grêmio. No entanto, o tricolor gaúcho fez feio e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Mirassol. Perdeu por 3x2. Vamos conferir a reportagem dessa partida. O Grêmio é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil com cinco títulos. Só que a busca pela sexta conquista ficou para 2023. O tricolor gaúcho comprometeu boa parte da temporada ao dar um vexame. O time estreou ontem na Copa do Brasil, mas caiu já na primeira fase. O Grêmio tinha vantagem de jogar pelo empate e foi derrotado pelo Mirassol por 3x2 no Campos Maia. O experiente Camilo pegou o rebote do goleiro e deu um peixinho na bola, 1x0 o Mirassol. O Grêmio buscou o resultado que lhe interessava, cobrança de escanteio e Diego Souza fez de cabeça. E conseguiu a virada. Cobrança de falta, o zagueiro Bruno Alves apareceu na área como um centroavante. E fez o segundo do Grêmio. Mas ainda no primeiro tempo, o Mirassol empatou de novo. Cruzamento da direita e Fabrício Daniel deu uma cabeçada cheia de estilo, 2x2. Resultado que ainda favorecia o Grêmio. Só que no segundo tempo, Fabinho tripudiou em cima do Grêmio. Ele recebeu o passe de Camilo. Passou por dois marcadores e concluiu na saída de Breno. Virada do Mirassol, 3x2. Com isso, não conseguiu empate e se despediu da Copa do Brasil, 3x2, placar final. Em 2022, restou ao Grêmio o Campeonato Gaúcho e a disputa da Série B do Brasileiro. O time é o segundo colocado no Gauchão com 17 pontos. No sábado, visita o Novo Hamburgo. Já o Mirassol faz uma grande campanha no Paulistão e no domingo em Caro São Bernardo. O Mirassol disputa a Copa do Brasil pela segunda vez. E conseguiu uma classificação histórica para enfrentar o Azures de Pato Branco.